...do PT. Enquanto o Zé Nel estabilita aí o microfone, entre em contato com ele e na sequência eu passo por ele, na próxima orientação. Começo por ele. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentá-los e falar aqui um pouco sobre essa situação grave que nós estamos vivendo, social, econômica, com milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras vivendo uma situação de falta de perspectiva total. O governo bate cabeça para resolver como fazer um programa de renda, de renda básica, e cada vez apresenta uma proposta mais estranha. Já propôs acabar com o abono do PIS-PASEP, propôs acabar com o programa Farmácia Popular, propôs congelar as aposentadorias. E agora vem com uma nova proposta de utilizar uma parte dos recursos do Fundeb, que já foi proposta rejeitada nessa casa, e agora utilizar recursos de pagamento de precatórios. Então, o governo bate cabeça. Bate cabeça porque não quer resolver da forma como tem que ser resolvida. Ou seja, fazer uma tributação dos mais ricos, tributar aqueles que têm mais, os bilionários desse país, fazer a tributação sobre lucros e resultados, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças, para daí vir recurso. E, evidentemente, excepcionalizar o teto de gastos para que se faça esse programa de renda. É necessário que se faça isso. E é absolutamente correto do ponto de vista da economia. Mas a situação não para por aí. A situação, ela já começa grave agora. Grave agora. A oposição, senhor presidente, apresentou um requerimento a essa mesa para que seja antecipada a votação da medida provisória número 1.000, medida provisória emitida pelo Jair Bolsonaro, que corta o auxílio emergencial pela metade, de R$ 600 para R$ 300. Aqui eu tenho um dado. A Fundação Getúlio Vargas já apontou que o corte do auxílio emergencial significa devolver 11 milhões de pessoas para a pobreza em nosso país. 23,6% da população volta para a situação de pobreza, certo? E a pobreza extrema, a proporção sobe para 5% da população com quase 6 milhões de pessoas a mais. Ou seja, nós vamos viver um momento de dificuldade, certo? Aqui outra pesquisa, a PNAD, certo? Diz que o impacto da epidemia tirou um quarto do rendimento dos trabalhadores do país. 25% da renda dos trabalhadores foi reduzida devido à pandemia. Portanto, é necessário que o governo mantenha esse auxílio emergencial em R$ 600. E nós aqui, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, temos obrigação de analisar essa medida provisória agora. Porque em dezembro, essa medida provisória já vai estar extinta, já vai ter produzido seus efeitos. Nós precisamos resolver esse problema agora, senhor presidente. Por isso, nós queremos votar. Nesse momento, está aí o nosso requerimento. Vamos votar nosso requerimento. Vamos votar a medida provisória número mil. Nós precisamos que esse assunto seja debatido, discutido. O governo que vem aqui debater o motivo da redução, até porque nós garantimos, esse Congresso garantiu a esse governo, o orçamento de guerra. O governo tem a liberdade de gastar para superar essa crise. E para superar essa crise, nós precisamos, evidentemente, manter o auxílio emergencial em R$ 600, resolver algumas pendências que impossibilitam que milhares de pessoas deixem de receber, como é o caso de transportadores escolares, taxistas, que porque no ano de 2018 tiveram uma renda superior a R$ 28 mil, nesse ano não puderam receber. Ou aqueles que tiveram pagamento do seguro-desemprego que se encerrou em abril, também não puderam receber. Estão desempregados e não puderam receber o auxílio emergencial. Portanto, nós temos que corrigir esses erros, corrigir essas distorções e, ao mesmo tempo, garantir para o povo brasileiro, para o povo que está precisando do auxílio emergencial, a manutenção em R$ 600. E queremos discutir, queremos discutir, sim, a ampliação do Bolsa Família, mas queremos que se tire o dinheiro de quem tem muito, do andar de cima, eu não diria nem do andar de cima, do último andar daqueles edifícios lá que são tão altos lá em São Paulo. Porque lá que está o cume do cume, aqueles que detêm, aquele 1% que detém quase 50% da renda nacional, é desses que nós precisamos tirar para fazer a ampliação do Bolsa Família. E o PT tem essa proposta, a oposição tem essa proposta. Nós queremos discutir aqui no Congresso. Não queremos e não vamos aceitar congelamento de aposentadoria, não vamos aceitar que deixe de se pagar precatórios, não vamos aceitar que se deixe de ter dinheiro para educação pública, que depois de tanto tempo nós aprovamos aqui nessa Casa. Queremos uma solução. Quem tem muito, pague um pouco daquele muito que tem, para que a gente possa garantir aos trabalhadores uma renda básica decente para poder garantir a sobrevivência nesse país. E queremos, até o final do ano, a garantia de R$ 600. Vamos votar a medida provisória número 1.000. Já passou da hora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado.